Os processos de aprendizado, eles são geralmente parecidos entre várias coisas na vida por causa da mentalidade e da abordagem. Inclusive é por isso que eu recomendo muito um livro que está aqui, por sinal. Se quiser que eu fale mais sobre esse livro, depois eu falo para você. Mas enfim, eu estava com uma aluna de canto que estava com uma certa dificuldade de se gravar e se assistir, se ouvir e tal. Que é uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo, você sabe disso. Mas geralmente quando eu tenho algum aluno, alguma aluna que está com uma certa dificuldade pontual, eu procuro eu fazer também a tarefa que eu passei para essa pessoa, que é para incentivar e também para tirar o lance da hipocrisia fora. Se eu te recomendo uma coisa para um resultado que você quer e que também é um resultado que eu quero na minha caminhada, se eu posso recomendar para você e acho que você tem que fazer, por que eu não faço também, entendeu? Inclusive para tirar isso é como incentivo mesmo. Então eu estava na época, eu falei disso na aula com essa aluna naquela semana e tal. E aí eu sentei para estudar o repertório e enfim, eram aquelas músicas e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar isso. E aí eu estava aqui com o meu setup de aulas e tal, e aí eu coloquei para gravar e tudo. E no final das contas, acabei gravando quase que três discos inteiros praticamente, do King Diamond, então o Fatal Portrait, o Abigail e o Voodoo. E aí eu resolvi começar a postar, porque eu falei, pô, virou o mês, virou o mês para o mês do Halloween, eu falei, vou começar a postar.